As pessoas, elas têm acesso, têm interface com aqueles recursos que elas realmente precisam para... Olá você amigo que acompanha o canal A Jogada TV, para quem ainda não acompanha, meu nome é Rodrigo Arantes E uns dias atrás eu estive aqui anunciando que a gente iria em uma viagem agora no fim desse mês para a Europa Para mudar o mundo do business com essa folha de papel, esse tabuleiro, esse framework de desenho de projetos, desenho de plano de negócios E a gente ainda vai, só que a gente não sabe mais quando porque com uma segunda onda da pandemia que aconteceu por lá Assim, quase que simultaneamente a nossa campanha, a feira que a gente ia participar agora vai ser toda online Então a gente não vai mais precisar da passagem para participar dos eventos Até porque a Europa vai estar num período de lockdown Então a gente num primeiro momento ficou chateado, frustrado porque isso mudava todos os nossos planos Mas depois a gente descobriu que isso oferece para a gente uma oportunidade até melhor de fazer a mesma coisa E de um jeito mais inteligente E que eu vou explicar para vocês contando uma história de uma experiência profissional que eu tive Há mais de 10 anos e que foi totalmente inspiradora do que a gente vai desenvolver daqui para frente Que foi a experiência na startup Junior Achievement Startup não, na ONG Que naquela época desenvolvia um programa Eles são uma ONG internacional e acho que ainda existe E que desenvolvia um programa muito interessante nas escolas de educação empreendedora E que durava aí umas 5 semanas com uma atividade semanal Durava uma tarde, um turno da escola ao longo desse mês E no final acontecia uma feira, um shopping Com a venda real dos produtos que as turmas dos alunos conseguiam desenvolver E depois um evento de encerramento onde os alunos distribuíram os lucros Os dividendos da operação que eles desenvolviam Eles aprendiam a desenvolver ao longo desse mês Então, essa experiência, acompanhar essa experiência com jovens Foi uma coisa que me transformou bastante também com relação ao empreendedorismo Porque me mostrou que o empreendedorismo é uma ferramenta para basicamente você ser capaz de fazer tudo E o quanto é interessante, o quanto é fascinante Apresentar essa possibilidade para pessoas em idades mais jovens E os sonhos, as ideias que surgem são realmente muito inteligentes, muito inovadoras E eu, depois dessa experiência, eu meio que não quis mais me afastar desse campo e dessa área de atuação E, bom, nesse momento o que a gente vai fazer enquanto a gente não pode ir para a Europa Enquanto a economia não reabre A gente vai desenvolver a nossa versão daquela experiência Só que de uma maneira mais moderna, já com a cara de 2020 Porque de lá para cá mudou muita coisa E os negócios hoje, eles são primeiramente digitais Então, realmente a relação que a gente já tem com o empreendedorismo hoje Tem que começar a partir daí E tem que começar também cada vez mais cedo na educação E foi nessa ideia que a gente desenvolveu o projeto que a gente vai começar a desenvolver agora Já para acelerar e levar isso também para a Europa quando for possível Que chama Giro à Jogada E que basicamente vai ser uma sessão de duas horas de jogada No mesmo modelo que a gente desenvolveu na Campus Party Ou seja, uma espécie de partida de futebol De montagem do tabuleiro E que no final você pode ir lá na frente e apresentar a sua mandala E falar, bom, esse é o meu projeto pessoal Eu tenho aqui essas fatias da minha pizza de capital E tem fatias que eu não tenho aqui Que eu posso abrir para sócios, para investidores Para parceiros E então essa fatia aqui Que seria aí para algum sócio da área de TI Pode ser de 10%, de 20% Dentro da minha agência, dentro da minha consultoria Então isso é uma forma também de introduzir a pessoa jovem A uma relação que ela pode ter com o mercado Como uma ferramenta que pode ser útil para a solução de qualquer tipo de problema Desde que ela saiba como acessar essa ferramenta Como entender o que ela está fazendo ali Dentro de uma perspectiva mais sistêmica Do papel que ela vai exercer na economia Então, essa experiência que a gente vai estar desenvolvendo agora O giro, você pode participar sendo um jogador Ou como uma escola anfitriã Trazendo essa transmissão para acontecer de dentro da sua escola A princípio a gente vai começar fazendo esse giro nas escolas do DF em torno Mas você pode participar dessas transmissões que vão acontecer de qualquer lugar E você só precisa se inscrever aqui E pagar a inscrição Que é no valor de um tabuleiro como esse Você vai receber na sua casa E as outras informações você encontra lá Então, eu vou deixar algumas referências aqui embaixo desse vídeo Alguns detalhes para você entender melhor Aquela captação de recursos que a gente fez Para o projeto anterior foi um sucesso E acabou ultrapassando muito a nova meta que a gente precisava De recursos para desenvolver o giro Então, a gente devolveu o dinheiro que foi captado em excesso Ficou apenas com o necessário Para não criar um compromisso maior do que a gente precisa E agora você pode ajudar a gente a desenvolver tudo isso A participar desse... E pode participar desse momento Dessa aventura incrível De levar uma inovação brasileira para o primeiro mundo Adquirindo o seu tabuleiro ou o seu livro Então, eu vou deixar também aqui um link Para você adquirir já o kit, os dois Se você quiser Ou então, os links para você participar do giro Que é um jogo muito legal E que eu acho que vai ajudar você a realizar também as suas ideias Ou pelo menos a aceitar esse desafio A se arriscar, criar ideias E participar desse mercado 4D Que essa nova economia nos coloca E que a gente vai precisar cada vez melhor entender O direito autoral como um bem Uma mercadoria dentro de um novo tipo de mercado criativo E é o que a gente vai estar desenvolvendo com o giro Um abraço e obrigado